Perfeito Alt, é exatamente isso, a gente consegue siltar e perceber um pouco mais, mas estamos todos ainda nesse loop, a gente não sabe ainda o que é o real sentimento, a gente acredita que sabe, mas no fundo a gente realmente não sabe, a gente quer achar uma saída, só que essa saída não existe enquanto for pela mente que adultera tudo, a questão é manter a observação e aguardar, e o looping continua, permanece, e numa situação de alteração fisiológica através do álcool ou de outra coisa qualquer, medicamentos, as coisas aparecem, surgem, mas na realidade nada de genuíno, nada de real, de essencial, do fundo do nosso ser emerge, eu estava ouvindo o terceiro áudio aqui já, e é exatamente isso, a gente fica com aquela questão, se você fala demais, você está eufico, você está falando besteira, você não está bem, bebeu alguma coisa, tomou algum remédio, se você fica quieto, está deprimido, está triste, e assim vai, e as falas, as conversas, em família, são sempre quem tem mais títulos nobiliárquicos, quem conseguiu ser o famoso, como se diz por aí, pelo menos aqui no Rio, o pica das galáxias, na sua empresa, que tem mais dinheiro, que comprou um barco novo, uma casa nova, trocou de carro, o carro do ano, o celular de última geração, ou então tudo é falado em dólar, são essas questões, por mais que a pessoa ache isso natural, para algumas é até natural, elas falam isso sem o contexto de exibição, e eu acho até pior, porque aí elas não percebem o quão mais fúteis isso se torna, e quem é que postou mais, quem ganhou mais likes, quem é que está bombando na internet, quem postou isso ou aquilo, seja da família de famosos, e segue um, segue outro, e aí a desconexão cada vez aumenta mais, porque virtualmente cada um pode ser aquilo que quer, e mostrar o que quiser, até uma foto diferente da sua aparência física pode ser postada, é triste, mais, a gente consegue ver isso, o problema como você falou, somos nós, os outros, cada um no seu quadrado.